Mais um dia, mais um mês, mais um ano, pouco a pouco, de repente o tempo foi, estamos cá e amanhã estivemos Perdemos tempo, lamentamos e queixamos, acordamos mal, expostos sem vontade e nada fizemos Life's a bitch and then you die, aproveita não de queixo, dá graças ao que tens, há quem nada tenha Damos tanta importância, há coisas que nada importam, de repente alguém nos deixa e vemos, temos senha Estamos todos na mesma fila, não sabemos o nosso nome, nada é certo, amanhã pode não chegar Tão fácil falar, o que é difícil é fazer e quando as coisas não estão bem podem piorar Ei, viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vivo A ver o copo meio cheio, meio todo, falta pouco, é ver o lado de lado da mesma moeda Planos traçamos, mas depois adiamos, desistimos e a vida é sempre a mesma Ninguém te ajuda quando tu não te ajudas e não fazes nada para mudar a tua vida É bom sonhar, mas é preciso acordar para concretizar e encontrar uma saída Falo contigo e comigo e para todos os que vivem o presente com o medo do futuro Nós não pedimos para nascer, já cá estamos em viver porque amanhã é um tiro no escuro É relativo, o teu drama mais terrível ao pé do drama do outro, parece um filme para crianças A vida dá-nos prendas e às vezes só damos valor quando essas prendas já não passam de lembranças Ei, viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vivo Tem calma, não destigues, abrando ao carro, estás passo pé, pesado, dá multas, mas também dá condolências Faz brindos, bebes shots, parabéns, felicidades, estás feliz, mantém-te assim sem imprudências Vai, táxi, vê se dormes, olha a ressaca, acorda bem, toma bem, desperta e faz-te a luta Todos temos que partir, um dia vamos parar, mas a parar, ao menos que não seja bruta Há quem pense que é de ferro, só acontece aos outros, não te enganos, pensa bem, o outro um dia és tu Dei por mim, captado, vi a vida por um fio, flashback, não há um, eu e o chuchu A gritar-te e pegagens, grande susto, não foi destas, estamos bem e esperar-te pela assistência Moral da história, viva a vida, aproveita porque a vida dá voltas e não avisa com antecedência Ei, viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida, põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida